Se eu for aqui à direita, vamos ver. Isso à direita. Vou me guiar aqui. A estrada de ferro. É a melhor volta. A estrada de ferro. Ai, cara. A estrada de ferro é lá embaixo. Da lado, do outro lado. Mais fio, com outra estrada de ferro lá. Da lá. Vamos ver essa outra estrada de ferro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. É. Tem que voltar pra cá. É. Pra seguir a estrada de ferro do lado de cá. Vamos ver. Tô perdidinho aqui, gente. E o combustível é acabando. Vamos ver. Vamos ver aqui. O combustível de palha e a cabra. Eu achava que eu to do lado errado. Era pra eu estar do lado de lado na estrada de ferro. Eu passei pro lado de cá e não era pra fazer isso. Aí complicou. Bom, mas to do lado, é só passar pro lado de lá, né? É só passar, passar para o lado de lá. Cada metro desse aqui conta, né? Dei mancada. Certo. Vamos lá. Pelo menos eu estou passando por um lado que eu não conheço. Agora é só o combustível, gente. 9 horas e 42 minutos, só o combustível. 10 horas e 42 minutos, só o combustível. 10 horas e 42 minutos, só o combustível. A Dutra, a direita, voltando para a Dutra novamente. A direita não, a esquerda. Opa, temos aqui um viaduto que eu vou passar para lá de lá de novo. Agora está esquentando. Agora passei para o LED car de novo. Ainda não estou conhecendo nada. Mas eu sei que eu tenho que beirar a estrada aqui. Ele está aí seguindo a estrada de ferro. E aí? 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 E lá, por isso E lá, por isso Tchau, tchau.